Saudações, queridos amigos do canal! Espero que todos estejam desfrutando de tranquilidade. Ayrton Senna da Silva foi um renomado piloto brasileiro de Fórmula 1, amplamente considerado como um dos maiores e mais carismáticos pilotos da história do automobilismo. Sua carreira foi marcada por conquistas esportivas notáveis, bem como por sua personalidade carismática e compromisso com a excelência. Ayrton Senna nasceu em São Paulo, em uma família abastada. Desde jovem demonstrou paixão por corridas e automobilismo, começando sua carreira no kart, onde conquistou vários títulos. Senna fez sua estreia na Fórmula 1 em 1984 pela equipe Toleman. Ele ganhou reconhecimento rapidamente devido ao seu talento excepcional e abordagem agressiva nas pistas. Ao longo de sua carreira, ele competiu por várias equipes, incluindo Lotus, McLaren e Williams. Senna conquistou três títulos mundiais em 1988, 1990 e 1991. Sua rivalidade com outros pilotos lendários, como Alan Prost, é uma das mais lembradas da história da Fórmula 1. Além das pistas, Senna também estava envolvido em atividades filantrópicas. Ele estabeleceu a Fundação Ayrton Senna, que buscava melhorar a qualidade da educação no Brasil e apoiar crianças carentes. A fundação continua ativa até hoje. Antes de mergulharmos nessa psicografia, convido todos vocês a compartilharem seus nomes conosco, integrando-se ao nosso grupo de orações semanais realizadas às sextas-feiras, às 18h, em nosso centro. Caso sintam a presença de energias negativas, enfrentem dificuldades de saúde, desemprego, ansiedade ou qualquer outro desafio, deixem seus nomes. Estamos prontos para orar por vocês e enviar vibrações positivas a fim de auxiliá-los em suas jornadas. Sem mais delongas, fique com a psicografia do nosso irmão. Queridos irmãos em Cristo! Nós, que observamos este mundo a partir de uma esfera superior, almejamos expandir nossa assistência àqueles que nos dedicam sua atenção, em concordância com a vontade de nosso Salvador. Quem possui a capacidade de ouvir, que escute. E, neste caso, quem possui a capacidade de ler, que assim o faça. Deus nos concede a oportunidade de experimentar diversos ciclos reencarnatórios, cada um com seus objetivos específicos, todos voltados para nosso desenvolvimento moral. Ajudar os outros, praticar a caridade e oferecer palavras amigas de apoio e esperança são princípios que seguimos. Ao atravessar o limiar da vida terrena para espiritual, somos instruídos, e as memórias de nossas múltiplas vidas podem ressurgir com o tempo. Com essa conscientização, ganhamos entendimento sobre todas as experiências, aprendizados, erros e acertos ao longo de nossas jornadas. Com essa consciência e com a orientação de mentores espirituais elevados, planejamos nosso próximo retorno à Terra. Esse retorno tem como objetivo final a harmonização de nosso progresso moral. Cada experiência, seja de alegria ou de desafio, contribui para o nosso desenvolvimento espiritual. Ao vivenciarmos diferentes cenários e planos, construímos os alicerces de nosso aprendizado e aprimoramos nossas virtudes. A decisão de reencarnar é fundamentada em uma compreensão profunda das lições que necessitamos assimilar. Junto aos guias espirituais, traçamos estratégias para enfrentar os obstáculos que escolhemos encontrar, com a intenção de conduzir nossas almas e cumprir nossa missão divina. Nessa jornada, a humildade emerge como uma virtude essencial. Reconhecemos que todos nós estamos em constante evolução e que a busca espiritual é uma jornada de transformação contínua e aprimoramento pessoal. Recebemos com amor aqueles que buscam conhecimento e orientação, compartilhando as verdades que nos foram reveladas ao longo da eternidade. Estamos todos interligados por um laço espiritual que transcende o tempo e o espaço. Somos membros de uma grande família espiritual, unidos por um propósito comum de crescimento e iluminação. Quando minha consciência foi revivada com as lembranças de minhas vidas passadas, os erros e acertos vieram à tona. Descobri que, antes de ser conhecido como Ayrton, fui Olavo. Em minha encarnação como Olavo, recebi várias missões, incluindo a de ser engenheiro civil e auxiliar no resgate de vítimas de um desastre em massa que ocorreria. Embora as vidas que deveriam se extinguir seguissem seu curso, muitas outras pessoas sofreriam ferimentos, alguns graves. Utilizei a sabedoria que possuía para ajudar a aliviar o sofrimento dessas pessoas. É vital compreender que os planos de encarnação são predeterminados, e cada um de nós sabe o que enfrentará como parte desses planos. Mesmo com a limitação da consciência durante a encarnação, nosso espírito, livre das restrições do corpo físico, tem pleno entendimento desses planos. Os acidentes que ocorreram já faziam parte desses planos, mas, enquanto Olavo, sucumbia ao álcool e aos jogos de azar. Minha negligência afetou o meu relacionamento com minha esposa e filhos. Estava constantemente ocupado com trabalho, bebida e jogos, levando minha família a se afastar de mim. O tempo passou, e quando fui chamado para ajudar no desastre, eu próprio estava lutando contra o vício e não estava em condições de cumprir minha missão. Alguém assumiu meu papel, e o tempo seguiu seu curso, culminando em minha partida devido a problemas de saúde causados por meu estilo de vida. Quando tive a oportunidade de reencarnar como Ayrton, estava mais decidido sobre meu propósito. Minha missão era vasta, mas compreendi que, mesmo após minha passagem, algo positivo surgiria como o Instituto Ayrton Senna. No entanto, ao retornar à Terra, a ânsia de viver era avassaladora. Embora minha consciência ainda não estivesse plenamente ciente de todas as experiências, senti uma urgência em vivenciar tudo rapidamente. A sensação era de que tudo poderia desaparecer abruptamente, e eu não queria perder nada. Impulsionado por essa ansiedade, comecei a correr, não apenas para vencer corridas, mas para superar a mim mesmo. Cruzar a linha de chegada e ver a bandeira quadriculada era um triunfo pessoal. Entretanto, carregava comigo as marcas de uma família quebrada, uma marca que me atormentava. Senti uma profunda angústia por não ter conseguido construir uma nova família. Entre os relacionamentos que tive, encontrei a Xuxa, uma pessoa a qual devia muitas desculpas. Nosso amor foi intenso, e a história se repetiu, já que ela havia sido minha esposa como Olavo. A paternidade e a maternidade eram assuntos intensos para nós. Precisava reconstruir essa família, pois, de certo modo, a culpa pelo fracasso não era exclusivamente minha. Ela também sentiu profundamente o fim da relação, a ponto de não mais buscar refúgio na bebida nesta vida. Xuxa foi a mulher que mais amei em todas as minhas existências. Nossa jornada estava repleta de desencontros e obstáculos, os quais deveríamos superar em nossa vida terrena. Nossa busca pelo tempo juntos se transformou em nosso principal desafio. Infelizmente, essa reconciliação nos escapou das mãos. Mesmo assim, carrego a esperança de que, em um possível reencontro, teremos a força necessária para superar quaisquer barreiras que possam surgir. Minha jornada foi marcada por uma intensidade de sentimentos e ações. No momento de minha passagem para o plano espiritual, uma sensação de grandiosidade tomou conta de mim. À beira entre dois mundos, o espaço parecia distorcido, e minutos antes de uma corrida, envolvi-me em uma profunda introspecção. A multidão ao redor parecia distante, e minha mente se voltou para meus entes queridos. Essa era a trilha que eu estava destinado a seguir, um plano predefinido cujo sucesso me levaria de volta à união com todos os espíritos. O momento chegou e desenrolou-se diante de um público atento, à medida que meus passos eram dados. Hoje, muitos buscam apontar culpados, mas a verdade é que tudo ocorreu como estava destinado. A carga de culpa não deve ser direcionada a outros, pois a divina providência guia a cada detalhe, e seguimos o plano divino para cumprir nossa missão. Após minha passagem, fui acolhido com amor e calor, contrariando certas interpretações sobre o umbral. Eu não enfrentei as sombras do sofrimento do umbral, pois, em minha condição como Ayrton, isso não foi necessário. Essa etapa foi superada, pois há algo maior que permeia tudo, o amor de Deus por sua criação. Esse amor é incessante, e sua misericórdia está sempre disponível para nós, um presente generosamente oferecido. Deus se manifesta, e sua palavra é pura. Erros residem na interpretação terrena. Cada mensagem do plano espiritual é uma oportunidade de aprendizado, uma expressão do amor divino que nos guia. Seu amor é tão profundo que permite que aqueles de nós que estão aqui possam transmitir orientações através da psicografia e da psicofonia, a fim de buscar uma vida mais plena. Desejo, do fundo do meu ser, que todos aqueles que leiam esta mensagem possam cumprir com sucesso suas missões terrenas, cometendo menos erros do que eu e colhendo mais acertos. A luz divina nos guia a todos, conduzindo-nos no cumprimento de nossos propósitos com amor e sabedoria. Ayrton Senna da Silva Fim da mensagem. Mas e vocês meus amados o que achavam do Ayrton Senna? Comentem, emitam a sua opinião que é fundamental para nós. Esta mensagem profunda e esclarecedora de Ayrton Senna, que nos faz refletir sobre a complexidade das experiências humanas, a jornada espiritual e a importância de seguir o plano divino. Nossas vidas são intrinsecamente interligadas, e cada passo que damos tem um propósito maior em nossa evolução. Ayrton Senna nos lembra da necessidade de compreensão, compaixão e humildade em nossa jornada. Devemos aprender com nossos erros, nutrir nossas virtudes e trabalhar em direção ao crescimento espiritual. O amor divino nos guia, e a busca pelo conhecimento e pela verdade nos conduzirá a uma vida mais plena e significativa. Que as palavras de Ayrton Senna ecoem em nossos corações, inspirando-nos a trilhar um caminho de autoaperfeiçoamento, amor e sabedoria. Que possamos enfrentar nossos desafios com coragem, assimilando as lições que a vida nos oferece, e seguindo em direção à luz que nos orienta em nossa jornada espiritual. Que a mensagem de Ayrton Senna nos motive a sermos agentes de positividade, compreensão e compaixão em nossas próprias vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Que possamos trilhar um caminho de crescimento espiritual, contribuindo para um mundo mais harmonioso e amoroso. Agradeço por compartilharem este momento de reflexão e aprendizado. Que a luz divina esteja sempre conosco, guiando-nos em nossa jornada de evolução espiritual. Obrigada por chegar até aqui. Se gostou já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder um só vídeo. Agradeço por compartilharem este momento de reflexão e aprendizado. Que a luz divina esteja sempre conosco, guiando-nos em nossa jornada de evolução espiritual. Com gratidão e respeito.